Bom, vocês bem-vindos aí no título do vídeo. Hoje eu trago aqui no canal um carro que eu nunca fiz listagem aqui. Tô falando da Hilux, daquela geração ali das mais modernas, a partir do ano de 2005. E se a gente for parar pra pensar, hoje em dia não existe carro barato, existe um carro menos caro. E às vezes você tá correndo atrás aí de um carro mais basiquinho, vai pagar 50, 70 mil num carro peladinho. E talvez já dê pra você comprar uma picape a diesel, né? Talvez era o teu sonho de consumo e hoje você pode realizar. Lembrando que são carros que tem uma mecânica mais cara. Se você pegar uma Hilux aí, bichada de motor, câmbio, você vai ter problema pra consertar. Você vai entrar numa trozoba e nós não queremos isso. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. E eu trouxe também ofertas de SW4 automática. E aqui uma recomendação. Às vezes é melhor você pegar uma câmbio manual do que uma automática. Porque você não sabe como que foi feita ali a manutenção num câmbio automático. E a mecânica não é barata se você tiver de fazer um câmbio desse carro em um câmbio automático. Tá bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, fixado o link pra você ter acesso diretamente lá com os anunciantes. Como eu sempre digo aqui, fique atento na hora da compra e não faça pagamento antecipado. E a questão de mecânica, você já sabe, né? Tem que ficar muito esperto ali. Porque é um carro que se tiver de fazer alguma coisa, fica muito caro, pneu, tudo. Então é bom você colocar tudo na ponta do lápis pra não ter problema. E o sonho do teu e de ter um Hilux virar um pesadelo. Não, nada a ver, irmão. Antes da gente seguir pelas ofertas, manda voadeiro no like pra ajudar firme a crescer. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Eu tô contando com você aqui. Tô aí firme. Já pega aquela canecona de café. Por falar nisso, em breve eu vou tá lançando aqui as canecas que eu mesmo tô desenhando. Vai ter pra turma do trator, do caminhão, de carro antigo. Não sei se vocês vão gostar, eu vou anunciar aqui. Vai tá na lojinha daqui uns dias, eu já vou tá trazendo pra vocês aqui. Mas enquanto isso, pega a tua caneca de café e bora conferir as super ofertas aqui de Hilux. No precinho de pai pra filho. Bora aí. Bora! Então bora conferir então as ofertas aqui de picape Hilux. A primeira opção vem chegando aqui o modelo do ano de 2007. Tá na cor branca. É a diesel, motor 2.5, câmbio manual. Direção hidráulica completinha, ar-condicionado, né? Todo em dia. É uma 4x2, não é traçadinha. A gente vê que ela tá boa de estrutura. Lateral esquerda, portas alinhadas, estribo, jogo de roda ali em liga leve original. A gente vê que ela tá bonita ali a pintura. A foto ali não pega bem ali à frente dela. Mas dá pra ver que ela tá boa de estrutura. Lateral direita, tudo ok também. Alinhamento de porta. Tá ali o detalhe da caçamba dela. Tem um protetor. Aqui na descrição do Uncente fala que vende essa Hilux no ano 2007. Ela tem alguns detalhes ali na parte de funilaria. Tem que ter alguma coisa pra fazer. Mas que ela tá toda em dia na parte de mecânica. Tá em bom estado. Toda revisada. E documentação em dia. E a Hilux aqui ano 2007 na cor branca. Câmbio manual, uma 4x2. Tá venda em Altamira no Pará. E o Uncente pede o valor de somente 62 mil reais. A segunda opção vem chegando aqui com uma Hilux câmbio manual. Ela é do ano 2006. Motor 2.5. Diesel. Tá na cor branca. O Uncente não deixou muitas fotos. Aqui a gente vê um ângulo aqui da lateral direita. Tá ali com portas alinhadas. Jogo ali de roda original. Parece que tá bem calçada de pneus também. Tem um estribo ali bonitão. A pintura da Hilux tá em dia. O Uncente fala aqui que vende essa Hilux no ano 2006. Ela é um motor 2.5. Câmbio manual. Falta todo em dia na parte de estrutura e documentação. Não deixa aqui mais informações. Tá venda em Natal no Rio Grande do Norte. No Uncente pede nela o valor de 67 mil. Seguindo aqui, agora vem chegando uma Hilux ano 2006. Tá numa cor ali marrom metálica. Bem bonitona. A diesel. Motor 2.5. Essa aqui é traçadinha. Uma 4x4. Completa. Direção. Ar-condicionado. Tudo em dia. Roda e liga leve. A gente vê que a frente da picape tá toda alinhada. Tá ali a gradezinha. Para-choque. Tudo gabaritado, tudo alinhado, né? Jogo de faróis ali bonitão. Lateral esquerda dela ali. A média de porta. Roda e liga leve ali. Original. Tá bem bonita aqui essa Hilux. Traseirinha dela tudo certo ali na carroceria dela. Para-choque traseiro ali. Cromadão. Tá no esquadro, né? Tá uma picape muito bonita. A gente vê que ela tá bem conservadinha pelo ano. Detalhe aqui da interna. Tá ali o panelzinho. Ela tem aquele volantinho ali mais simplesinho. Que sai nesses modelos ali 2.5. A gente vê ali detalhe da alavanca do 4x4, né? Do comando 4x4. E ela é um câmbio manual. Mas tá ali também com centralzinho multimídia. Banco em couro. Tá com a interna em dia aqui essa Hilux. Aqui na descrição no set fala que a Hilux tá toda em dia. É uma traçadinha ali 4x4. Motor a diesel, ar-condicionado funcionando. Ela tem somente 249 mil km rodado. Segundo aqui o anunciante. Ela tá com manual, chave, reserva. Então tá aqui uma picape toda em dia. E de boa procedência. Que aparentemente, se você gostou e quiser dar um confere nela pessoalmente. Tá vendo em Brusque, em Santa Catarina. Eu não sei a gente pede o valor de 68 mil. Mais uma opção de Hilux. Agora é um ano 2008. Tá na cor prata. Essa aqui é o motor 3.0, 4x4. Câmbio manual. A gente vê que ela tá toda em dia ali. Lateral esquerda. Conta ali com estribo. Portas alinhadas. Pintura sem detalhe. Um sem queimadinho de sol. A frente dela também parece estar tudo certo ali. A grade, capô. Tem o jogo ali de faróis. Tudo certinho. Tudo gabaritado. Para-choque. Tem a traseirinha da picape toda em dia também. Para-choque é um cromado. Tampa traseira ali da caçamba. Lanternas. Tudo certo, né? A gente vê que ela tá bem arrumadinha ali. Conta ali com protetor de caçamba ali. Tá novinho, né? Como a gente vê aqui na foto. Enfim, tá uma picape em dia toda alinhadinha. Aqui detalhe da interna. Banco em couro. Tá ali o painelzinho, o volante. É uma traçadinha, né? Um 4x4. Motor 3.0. Aqui na descrição, o Nusante fala que vende essa Hilux em 2008. Ela tá com documentação em dia. Tá bem conservada. E tem alguns detalhes ali de uso na parte exterior, né? Coisa de um carro dessa idade. Mas a gente viu que de estrutura ela tá boa. E tá boa de mecânica também ali. Segundo aqui o anunciante. E documentação, tudo certinho. Tá vendo aí na capital de Goiás, Goiânia. E o Nusante pede o valor de R$ 69 mil. E a quinta opção vem chegando aqui com uma Hilux SR 2.5 Diesel, ano 2007. Tá na cor prata. A gente vê ali a lateral direita dela, portas alinhadas. Tem um frizz lateral, tribo, jogo de roda em liga leve. Tem a pintura sem detalhe nenhum, sem cor de ser amassado. Da externa a gente só tem essa foto aqui. O Nusante não deixou o material mais completo. Aqui na interna tá ali bancado em couro. Tá tudo certo. Forração de painel de porta, o painelzinho, né? A gente vê que tá tudo certo também. Conta ali com uma centralzinha multimídia. Detalhe ali também do banco traseiro. A interna aqui da Hilux tá toda arrumadinha. O carro bem conservadinho, né? Você não vai ter que fazer nada nela. Não tem nada pra mexer na interna. Aqui na descrição, o Nusante fala que vende essa Hilux ano 2007. Modelo SR 2.5 Diesel. Ela é um câmbio manual. Tá bem conservada. Já é placa Mercosul. E tá em dia na parte de documentação. Fala que não tem nada pra fazer. O Nusante fala que pega carro de menor valor na troca. E essa daqui também tá vindo em Goiânia. E o Nusante pede o valor de R$ 69 mil. E a sexta opção vem chegando aqui com uma Hilux ano 2006. Essa daqui tá na cor verde. É uma 4x4, motor 3.0. E essa daqui é um modelo automático. Um câmbio automático. Completona também. Airbag, ar-condicionado, né? Tudo que tem direito. A gente vê a frente da caminhonete. Tá tudo alinhada. Tá com a gradezinha ali mais nova. Tá bonitona. Jogo de faróis ali. Para-choque alinhado. Tá tudo em dia. Lateral à esquerda, portas ali alinhadas. Conta com estribo. Rodem, liga leve original. Tá em dia. Lateral direito, tudo ok também. Portas alinhadas. Pintura sem nenhum detalhezinho. Sem pôr de ser amassado. Sem queimado de sol. Traseirinha, tudo ok também. Para-chocão cromado. Tá ali um emblema do 4x4. Essa aqui é uma 4x4 bruta, né? 3.0. Caçamba dela toda em dia também. Conta ali com protetor. A interna tá bem conservadinha. Painelzinho ali. Volante. Tudo certinho. Bancada em couro. Tá bem cuidadinha aqui. A interna da Hilux. A gente vê que é um carro que tá em um bom estado ali. Banco traseiro também. Aqui na descrição. O anúncio a gente fala que vende essa Hilux SRV. Ano 2006. 4x4 diesel. Completona com câmbio automático. Fala que não tem passagem por leilão. Não tem sinistro. Tá em dia na parte de documentação. Falei aqui que Hilux bacana. Tá num preço em conta também. Encontra-se a venda também na capital de Goiás. E o anúncio a gente pede o valor de R$ 75 mil. Aqui na sétima oferta. Vem chegando aqui uma Hilux. Ano 2007. 3.0. Automática. Completona. Também tá na cor preta. Trouxe essa daqui porque ela tá bem invocada, né? O proprietário fez um projetinho legal dela. A frente dela ali, o farol dela tá com máscara negra ali, escurecido. Ela tá bem invocada. Ela conta ali com um protetor frontal ali. A foto não tá dando de ver direito, mas ficou bem legal também. Tá com roda pintada em preto. Aqui a gente vê a lateral esquerda dela. Tá bem bonitona. Ela conta ali com um protetor de caçamba ali. Também um Santo Antônio bem estiloso, né? Que a gente tá vendo ali um negócio que deu um design bem legal aqui pra Hilux. Pra quem gosta de um carro mais nesse estilo, né? Aqui a traseirinha dela com tá show de bola. É uma completona 4x4. A interna da Hilux tá bem cuidada. Painelzinho, volante, forração de painel de porta, bancada em couro. A interna não tem nada pra fazer. Tá bem conservada aqui. Essa Hilux tá aqui na descrição. Quando o Sérgio fala que a caminhonete tá em dia, documentação, tudo certo. É uma Hilux 3.0. 4x4. Ano 2007. Ele fala que pega, troca ali por Corolla ou então Honda Civic. Então pode ser uma boa pra você que tá correndo atrás de uma Hilux. Essa aqui tá interona, câmbio automático. Tá vendo em Cascavel, no Paraná. E no Centipede, o valor de R$ 75 mil. Agora aqui, meus amigos, eu trouxe aqui a cerejinha do bolo. Eu trouxe dois modelos aqui de Hilux SW4. Essa aqui é uma no 2007. Motor 3.0 diesel. Tá ali na cor preta. É uma 4x4. Câmbio automático. A gente vê ali a lateral esquerda. Portas alinhadas. A pintura em ótima condição. Jogo de roda ali original. Parece tá boa de pneus também. Tem estribo. A interna dela, todo no padrão original ali. É um tom ali de caramelo, né? O couro. Parece tá bem cuidadinho ali. Painelzinho, volante. É tudo bem cuidadinho. Tem uma central multimídia ali já instalada. Ali mais moderna. Tá ali. Detalhe do câmbio. Essa aqui é uma automática. 4x4. Tá aqui uma SW4 pra quem procura em um carro desse. Tá até em conta o preço dela. Vão dar um confere aqui na descrição. O anunciante fala que vende essa SW4 ano 2007. Ela é 3.0 diesel, né? Motor todo em dia segundo aqui. O anunciante 4x4. Fala que ela tá boa de pneus também. Nada pra fazer. Ele fala que aceita, troca. É uma loja que tá vendendo, né? Você fica até mais tranquilo pra fazer a negociação. Tá venda em São Paulo. E o anunciante pede nela o valor de somente 71.900. Fechando a nossa listagem de hoje, eu trouxe mais uma SW4. Essa daqui é no 2006. Motor 3.0 diesel. Câmbio automático 4x4. Tá na cor prata. A gente vê que ela tá toda em dia. Frente dela alinhadinha. Jogo de faróis ali. A frente, para-choque. Tudo certo. Grade. Campozinho. Tudo gabaritado. Lateral esquerda. Portas alinhadas. Estribo. Roda em liga leve. A pintura sem detalhe. Nuta bonitona. É uma loja que tá vendendo também. Tá ali lateral direita. Tudo certo, né? A gente vê que ela tá muito boa de estrutura. A traseirinha, tudo certo ali. Tampa ali do porta-malas. Lanternas, né? Tá no brilho. É um carro que tá ali em exposição. Tá bem cuidadinha. A gente vê a interna da Hilux. Com central multimídia. Parece tá boa de pneus também. Tudo certo. O anunciante deixou aqui foto. Aqui na descrição, o anunciante fala que tá vendendo essa SW4. Ano 2006. Completa. Motor diesel. Câmbio automático. Ele fala que ela tá com somente 279 mil quilômetros rodados. Tá com pina usada em bom estado. Em placamento de aplaca Mercosul. A interna dela em caramelo. Bem cuidadinha, como a gente viu ali nas fotos. E ele pega, troca também e faz financiamento. É uma loja que tá vendendo. Se a SW4 te interessou, tá vendo em João Pessoa, na Paraíba. E o anunciante pede nela o valor de somente 79 mil 990. Então tá aí, meus amigos. Gostaram das brutas aí? Hilux, Raiz. É meu netbo, não. Picape, pô. Não tem nem o que dizer, né? A diesel. Vocês viram que teve tanto câmbio manual quanto automático. E não é um carro tão caro. Assim, se você for parar pra pensar, né? Dá pra você comprar aí. Às vezes você já tem um carro mais barato. Daí entra lá, dá de entrada, não há troca, né? É um carro que é um sonho de consumo pra muita gente. Envelheceu bem. É um carro que tem 20 anos de uso. Mas você olha, ela parece que tá zera, né? Tá novo ainda. O design não ficou desatualizado. E vai ficar aqui na descrição do vídeo o contato pra você ter acesso lá com os anunciantes, né? Faça uma pesquisa boa antes de comprar o carro. É sempre bom a gente frisar isso daqui. E no momento maguila de hoje, eu vou sempre mandando um alô pra quem deixou um recadinho aqui nos vídeos. Eu vou mandar o meu salve aqui pro Luiz Gapo, de Aracaju, em Sergipe. Um alô aí pro Carlos, de Alta Floresta, do Oeste, em Rondônia. Um alô aí pro Agemiro, de Marabá, no estado do Pará. Um salve aí pro Cristiano, do Rio de Janeiro. Um alô aí pro Luiz, de Jatay, no estado de Goiás. Um alô aí pro André, de Tupaceletã. Um salve também vai pro Valdeci, de Goaxupé, aqui em Minas Gerais. Um alô aí pro Daniel, de Açailândia, no Maranhão. Um salve aí pro Solano, de Natal, no Rio Grande do Norte. E fechando, vai um alô também pro Caio, de São Luís, no Maranhão. Valeu aqui pro pessoal que sempre dá uma força aqui pra gente. Deixo você também o teu nome, a tua cidade, que eu sempre mando um recadinho no final do vídeo. O melhor do que é nada. Então por hoje é só. Valeu você que ficou até o finalzinho do vídeo. Se inscreva, deixa um like aqui pra ajudar o meu trabalho. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra da tua High Lux, que eu tô indo nessa. Tchau, obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho